A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse negócio Três dias O cara tomando bomba Para estourar o fígado Aí o arrependimento Na quarta-feira Lascado Meu Deus Mais muito eu bebo E a frase eu bebo de Vai vir para apoiar você É bom A gente se divertir Porque o ano passado Foi complicado né O ano passado Foi de lascar Eu pelo menos Quem foi que Arranviu um inimigo aqui O ano passado Na família Com esse negócio De política Foi confusão E foi um ano Para quem Já não fazia nada Realizar seu sonho Pior ano Que já aconteceu De 365 dias Quem trabalhou Trabalhou 7 e 10 Janeiro Férias Não sei de quem as férias Primeiro mês Agora que férias Quem me deve dizer Ninguém fez nada É só confraternização E toguinho Fevereiro Carnaval Carnaval na minha época Começava na sexta-feira Sexta Sábado Domingo Segunda E terça Quarta de manhã Eu tomava um coco Para saber onde estava o filho E quatro da tarde Se tivesse Uma aula Ou um trabalho Quem trabalhava Ia Aí hoje Quinze dias de prévia Fora os ensaios Que vem desde dezembro Oito dias de carnaval E depois de carnaval O Pernambuco inventou um negócio Nos bacalhau Cada sábado Depois do carnaval Bacalhau na vaga Bacalhau na vaga Tem mais bacalhau 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 Trinta milha Aí a Bahia Que disputa com o Pernambuco Esse negócio de festa Ele diz Ah Quer dizer que eles querem fazer Mais festa que a gente Eles botaram bacalhau Vamos lavar as calçadas Das igrejas de Salvador Olha Só é o que tem lá É igreja Lá está faltando É padre Meu amigo Aí mais Trinta dias Trinta Quando termina esses Trinta dias Depois do carnaval Semana santa Que de santa Não tem nada As pessoas A quem você perguntar E a semana santa Tá falando Só pô Comprei um vinho Mas teu roupa Eu tô indo aqui Eu vou aqui pra perto mesmo Eu vou ficar no cinto Ah eu vou pra gravatar Jesus zero Não se preocupar com o Jesus E quando nascer No Natal Não se preocupar agora Depois morre E se houver Uma festinha Que eu não tolero Se chama Natal Não é pelo nascimento Do menino Jesus É pelo invenção De uma porra De um velho Vestido de vermelho Que só serve pra acabar Com o pai de família Porque o bicho O azarado É o tado homem As mulheres Vivem reclamando Mas as mulheres É quem manda em tudo Estão sempre na frente E os homens São os abestalhados Porque a mulher Sai de uma ninhadazinha De cachorrinho novo Ela tá no peito Da mãe Tomando leitinho Bem-vindinho Enchiando É clã É clã Entendeu? É mamã Enchiando E os abestalhados Falaram pra cá Gente, a mulher É prestigiada Demais Demais Vermelho O meu sonho Tu pensa aqui Esse negócio aí As mulheres Querem igualdade De sexo É o meu sonho Ou vocês pensam Que eu não quero Ver minha mulher Indo trabalhando Vá querida Vou ficar em casa Tomando o condutor Menino Vou levar as crianças Pra praia Aí eu e o mais novo Tem 30 anos Quando voltar Eu tá bronzeado Pra minha mulher Ela vai comprar meu carro Mas é muito simples Sabe quando vai acontecer? Nunca Porque a mulher Não é besta não Até o dinheiro Da família Ela sabe De bem direitinho Ninho é do homem É do homem E da mulher Ninho é da mulher É da mulher Minha mulher Tá pedindo Até, rapaz Nota de pão Ela conta Três pão Vá aí, filho Peraí Tudo vai ter o meu pão Não é o troço Quantos dias A mulher tem por ano? Todos os dias Que ela comemora O dia do primeiro beijo O dia do primeiro agarrado Na primeira telepada Ela tem uma memória E quer que o homem Saiba também Não tava avançado Nem o dia que ele nasceu Filho, que dia é hoje? O amigo, eu sei Que dia é hoje Aí Dia das mães Dia das noivas Dia da dentista Da professora Aí começa Todos os dias Eu tava moleque E o homem Dois dias Todos os dois dias Se não existisse Pra mim Era bom Esse tá Papai Noel Que por mim Esse velho Vai entrar Vai ter no Brasil Por mim Porque você vê Que ele nem filho tem Pode olhar pro saco dele Ele nas costas Totalmente Sem futuro Por exemplo Eu sou de uma família Muito pobre E aí hoje a gente Não tá mais muito pobre Tá só pobre Vai derrubar muito E o meu sonho Era ter uma bicicleta Eu nunca tive uma bicicleta Nunca E os pais São beijos animais O que é que o pai faz? Quando começa a ganhar Um trocadinho Não sei o que Ele quer que os filhos Tenham o que ele não teve É o que estraga os meninos Pra passar pela mesma confusão Aí ó Eu nunca tive uma bicicleta No meu tempo Era bicicleta de aluguel E o dinheiro que eu recebia Meu avô me dava Era tão pouco A moeda Que aí veio Não dar nem pra andar Era só trepar Eu passava a terra O rapaz com a moeda Não vai dizer Tá bom Já venceu Aí eu Sabe Mas Eu ficava feliz Porque tinha Passado a pé Bando numa bicicleta Aí Começa a ganhar Dinheirinha E diz Vou comprar uma bicicleta Pra meu filho Em doze vezes Eu não tive Mas ele vai ter Aí chega Pé da mulher Minha filha Qual é a bicicleta Que ele júlio gosta? Aí ela Mascara Onde tem uns pneus Bem maguinhos O guidão Parece o chifre De um carneiro Dezoito marchas Eu não sei Quando é Que vão voar Dezoito marchas Nem pode tirar A mão daqui Dezoito marchas Freio abisco E uma cela Que pra mim Não dá Porque eu tenho medo Daquela média É entrar Tempo de tempo A cela Parecia um sofá Aí Olha A cela Pequenininha Eu ainda Vou dar uma volta Nessa bicha E sentar Que eu não vou Descar Aí Piorou Eu andei Dez metros Desci Além dela ser fininha Tem um bico E esse bico Ficou brincando E se nunca Com meus avinhos Eu andei Não, não, não Deixa com esses meninos Modernos Porque eu não vou Dar com essa brincadeira Aí o pai Compra a bicicleta Ele está feliz Vai dar bicicleta Aí Noite de Natal Vai esquecer Jesus Júlio Aí lá vem o menino E o pai Aí a mãe Vai acabar de decorar Desar o pai Aí o que o papai noel Trouxe para você Só aqui Para papai noel Papai noel Papai noel é uma porra Filho Aí em 12 vezes Desde o início Mas nunca está pagando Papai noel Papai eu tenho raiva Tão grande Papai noel Primeiro Que é o seguinte Eu amo minha verba Eu sou louco Para o Brasil Eu não deixo De comprar Coisa da gente Aqui Para comprar Trouxe lá de fora Brasileiro tem esse negócio Tudo que é de fora É melhor do que o da gente Vamos aprender a desmortar Da boleta Calça do Brasil Camisa do Brasil Relógio feito na Amazon Ali Chapéu de armaduco Eu só quero perguntar Um negócio a vocês Tem necessidade Usar as coisas de fora E eu sou mais tudo Com o papai noel Por conta disso Tem necessidade De papai noel Trazer aqueles viados Lá de fora Com essa safra Que nós estamos Vamos ajudar a gente Caramba Pelo menos na minha terra Viado está andando Você tem que pôr E morre Dizinho já manso Já tudo bacaninha Rapaz Não gosto não Deixa o recorte Natal Assim Não tem mais Aquela festa religiosa Hoje é só um Lascagar Hoje é só Para se lascar Sabe aí Vamos todo mundo Com choque Aí que tem certo choque Choque é bom Papai É a melhor coisa Não inventaram Nada Mais bacana Papai Do que choque Eu estava olhando Esse rio lá Parece que fizeram No lugar adequado De lá tem uma favela Na beira do mando Escorado Com os paus Menino Toma Que é bom demais Aí chega O pai A mãe E os três meninos Só papo De nove horas Aí eles Saem de lá Muriçoca a noite Todinha Picando Calor Do satanás Aí nove horas Entrando no céu Tudo de mandada Fogo do inferno Lá fora Quando ele entra Aquele bafo Pincheladinho Olha as vitrinhas Não cobra nada Nem suar sudo Tem umas lojas Tudo perfumado Aí entra Mas tem uma delicatesse Aquela perrinho Nessa época de Natal Degustação de frutos Abacaxi Mamãozinho Não vale O menino Dá umas trinta Vota assim Então abacaxi Toma mamão Do outro lado Já tem uma degustação De panetom E uns achacolatazinhos Dentro dos copinhos Aí os meninos Lavam a burra É achacolatado Por força É panetom Já fizeram O DJ junto Passeando o chão Andaram Daquelas Essas esteiras Né? Que vocês Levem o corpo Abaixo O menino Entra pelo lado Desce pelo outro Tem uma baninha Tocando Música de Natal Música de Natal Música de Natal Aí os beijinhos Música de Natal Música de Natal Pai Vai 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 Leva No banheiro Quando é que um menino Desce Vai dar uma cagada Classe A Dessa O banheiro limpo, tudo cheiroso, o bichinho passa a calça, se senta no vaso, no alto-falante, cantando só música de primeira qualidade, e o bichinho aviando barra, aviando barra, se limpa, lava as mãos, ai depois, na marca, vai enxugar as mãos, roda no shopping, duas horas, papelinho, começa tudo de novo, fica rodando quando dá 8 horas, vai embora, o menino sai, um calor do satanás do lado de fora, ai o menino trava o freio de mão, ô pai, vamos morar aqui no show, bora pra casa rapaz, e o show leva o bichinho pra dormir, calor da mulher, o banheiro é quatro que acaba, assim, pra cair dentro do rio, ai o bichinho de manhã cedo já tá lá velho, arranha no barro, no buraco, um sirinho já esperando, pra reciclar, e o vizinho já tá com a isca, esperando o sirinho saindo, pra dar o grau e focar, papai, né, é um lugar bacana, rapaz, é um lugar matuto, quando dá o final do ano, os caras vendeu lá no clínico técnico, pra má mulher, negro, ele é aquele velhinho que não cresceu, naquela geração antiga, né, hoje é a geração nova, é o grande menino, mas naquele tempo, rapaz, o bichinho era pequenininho, tem até as velhinhas do sítio, aquela mulher do sítio, você vê, elas não morrem, você já viu nota de falecimento de idadezinha, já viu, Geraldo Freire dizendo, acaba de falecer do sítio fulano e tal, não tem, porque aquelas velhas não morrem, elas entram num processo de murchar, elas vão diminuindo, e desapareceram. Aí o senhor vem, cadê a vovó? Ele diz, rapaz, vai três anos, a vovó desapareceu. Aí a velhinha, nunca tinha visto num choque, pequenininho. O velho já vem uma vez só, vem fazer os exames, e é daqueles velhos arrumados, tá no interior, camisa ensacada, calcinha, um ticinho, um sapato bem polidozinho, sapato é velho, parece um tubinho de hipocleta, dentro de uma vida. O velho com o chapézinho, os dois desse tamanhozinho assim, aí entra com andado no shopping, uma galega, uma galega de 1,85m, cabelinho, cabelinho liso, rapaz, ela tem esse sonho claro, olha, o rabo. Ele está em cima dos tambãs, quando ela entrou, a velha batia aqui nela, meu trabalho está ganhando. Aí a velha olhou assim e disse, ô Miro, essa mulher não é daqui da terra. Não tem mulher desse tamanho, coxa, moleque. Isso é uma mulher que deve ser rica demais, olha o jeito dela andar, olha a roupa, olha a praia, a joia. Miro para dizer que tu entendia, e eu disse, rapaz, tu não conhece nada mesmo, não. O que é, Miro? Isso é uma rapariga. Isso é o Miro. Tu gostas de botar perfeito em tudo, ele disse o quê? Eu conheço a rapariga pelo fiado da finela. Ela vai se sentar ali na praça da alimentação, vá por trás. Eu fico escutando minha conversa com ela. Aí a galinha sentou, a velhinha foi, sentou atrás e falou, que essas velhinhas podem ver, ela não escuta, fez dois vídeos não, só ficou segundo um. Você fala pra mim, o quê? Quando a Bona sentou, ele chegou comigo. Boa noite. Boa noite. Posso sentar? Ela disse, faça um favor. Essa senhora bebe, ela disse, eu tô com assim com chup. Dois calcadinhos, carreta. Posso fazer uma garanta pra senhora? Claro. A senhora é rapariga. Senhor, eu sou garota do programa. Tá? 50 a senhora está cobrando aí Para um trabalho desse Ela disse Se eu cobro 700 reais Por uma hora Faz 50 Não faço cidadão Porque 50 não é nem a manutenção Na minha zunida Obrigado pelo show Uma boa noite É do nada a sair Aí meia para apertar a mulher Diz, viu aí Eu disse a você que era rapariga Meu Deus, o mundo está se acabando Como é que uma mulher dessa Meu Deus, aí Se levantaram para dar ali no show Compraram nada Não vai saindo o velhinho com a velhinha Quem está na porta A galega E a galega viu ele com a velha Chegou perto, tocou nele Diz, está vendo? Vai pichinchar Os 50 é daí para trás Aí esse ano, esse ano foi Carregado demais para a velha Esse negócio é eleição Rapaz, desde o ano passado É um moito da mulher Aí teve esse negócio desses feitos Ainda bem que eu sou Sabe, esse negócio celular não é comigo não Mas a confusão foi grande E é tanta da informação Que você não sabe em que acreditar Eu gosto de ouvir Os poucos que ficaram no cito Porque os meninos não estão mais no cito Ninguém vive mais de rosado não Estavam tudo na cidade Mas eu ainda encontro Com um cabano no cito E me dá As notícias Do jeito que ele pega do ar E você Diz, é tudo diário Ele diz, tudo diário Primeira coisa Ele diz, e a política? Eu digo, rapaz Eu estou por fora Mas nunca Menino O pau vai quebrar, viu? Eu estou de morro aí Você vai ver Puta quente Nessa próxima eleição, né? O cantão vai guiar O muro tem pena de ninguém Você viu aí o que foi que Lula fez, né? Não, não estou sabendo não E tu está aí vivendo aonde? Que não sabe a notícia Eu estou na cidade Mas eu não me pego muito com esse negócio não Me sento O que foi que eu vou com Lula? Mas mais um Lula não pediu para a mulher dele dar uma morrida? Ué, rapaz Lula pediu Para toda Marisa Para dar uma morrida Despediu, Zé Porque tu sabe A mulher fala demais Ela ia abrir a bolsa E ia todo mundo preso Mas aí o muro Digo, o que foi que teve o muro? Você não vê que ele ficou assim? O muro pegou O ministro de Oriza Vaz Que disse Morra também Vá atrás Só volte aqui Quando é com o imenso dela Não volte com a mão Não se vai fazer uma coisa Não vai fazer uma coisa Não vai werner E viu? Ouvi você Que molesta foi Tu fumou o quê? Tu tá muito doido, tu virou o cu do módulo. Tu tava aqui com um negócio desse, com a cabeça. Tu tá aí por fora, Zé. Tem boquinha não, com ouro, não. Até seu Tony Ramo foi chamado. Cadê? Oxi! E o que é que Tony Ramo tem a ver com essa confusão? Ele disse, oxi, Zé. Na tua carteira ele falou, não? Ele disse, tem. E tu não viu, não? Tony Ramo fazendo propaganda, antes ele tava comendo picanha e era papelão. Ficente, tu como papelão sem saber que é carne, alguma coisa? Porque se eu comer um pedaço de papelão, eu sei que é papelão. Sem isso não. Tony Ramo tava fazendo a propagandazinha. E já chamaram ele pra ter por segunda-feira. Inclusive os advogados dele já tão pedindo a depilação premiada dele. Eu disse, pronto, vamos dar uma dose aí, Tony Ramo. Aí quando passou a campanha, aquela confusão toda, eu digo, e aí eles? Zé, vou fazer um negócio pra você. O caba pode falar tudo, agora o PT é organizado. Opa, aqui tá organizado. E eu digo, o que foi? Ele disse, tu não vê aí Lula preso? E os cabas junto com ele? Meu sobrinho é pequeno. Pequei doente. Chegou lá pra mim, tio, me dê o dinheiro aí pra eu comprar passagem. Eu tô querendo, pai, ir pro festival de música que eu tô fazendo. Com o companheiro Lula. Vicente, festival de música, pai, Lula de São Paulo. O cara tá preso em Curitiba, rapaz. Não, pai, não deu dinheiro, Zé. E ele disse, pai, o nome do festival, agora por quê? Eu não me lembro direito. É, sim, rapaz. Ele ia sair, ninguém entendia. Ele disse que é um festival lá chamado Rolapalula. Aí ele gosta. Vicente. Vicente. Não tem nada a ver. É um festival que tem no mundo outro chamado Lola Palusa. Oxi. Ele disse que gosta, não é, tio. É o Lola Palula. Não tem ninguém. Deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá. Vamos acabar com esse negócio. Ah, mas eu vou te indimizar do povo. Agora é a gente se juntar e torcer pra que dê certo. Isso não deve estar todo mundo no mercado. Político, eu não me medo. Porque política é a arte de atrapalhar. Eu não atrapalhei com o homem. Homem. Eu só quero dizer um negócio a você. Esse ano não aconteceu nada de bom. Aí Vicente disse, nem a Copa. Foi a Copa mais fraca que eu já vi na minha vida. Não tinha uma casa pintada. Não tinha uma bandeira. Não tinha salação. Não tinha técnico. Não tinha um técnico. Não era títico. Não tinha títico. Não tinha títico. Não tinha títico. Não tinha títico. Aquele é um poeta, rapaz. Tu não viu, não? Que os caras entregam o estado. Títico. O esquema 4-4-2. Quando a defesa vem no contra-ataque da barrinha. E formar uma barreira na frente da área. Aí tira. Títico. A vida. A vida nos traz momentos em que há de se entender. Filosofando. Títico. E o jogo? A vida tem seu jogo. Que média é essa? Eu digo, eu também concordo com você. Como é que títico pega uma seleção daquela e bota Gabriel Jesus pra marcar o goleiro do outro time? Que doideiro da moleque. Aí ele disse, títico. Você provou. Não entende futebol. Aquilo é estratégia de títico. E botar Gabriel Jesus lá. Você não viu que Neymar tava caindo direto? Não vi. Se aquilo era pra quando Neymar cair. Jesus ia dizer. Levanta que filho, Ana. Aquilo não era estratégia. Eu digo, rapaz. Eu não tinha pensado nisso. Eu já sabia que essa seleção não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Eu já sabia. Porque isso aí. Um grande visionário nordestino. Já dizia na música dele o que ia acontecer. Não entendeu não. Quem era esse visionário? Ele disse, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, na música dele, ele já dizia o que ia acontecer nessa Copa em Moscou. Ele disse, rapaz, tu tá doido. Ele disse, tu se lembra daquela música de Luiz? Onde eu saia. Ele tava em Moscou dançando um pagode. Na boa, ele gosta da Copa. Parecia até um freio naquele. E caindo um caio. E caindo um caio. E caindo um freio naquele. E vai e não vai. Ele já sabia. Ninguém mais ia jogar mais deitado que quem der. Tudo é, passou, rapaz. A Copa ali veio no meio do Sanjão. Porque o Sanjão da Verde também é carregado, né? Ninguém gosta de trabalhar, não. Nem esqueça do ano na mafé. Vamos ver, eu. Ou vocês acham que você é trabalho? Porque tem um negócio, né? Politicamente correto. O pessoal não pode falar nada. Tá todo mundo sentido. Político tem bobinha, não. Isso nem é emprego, não. Nem é trabalho. É isso mesmo. Uma hora e meia aqui. Depois volta pro hotel. De cara feio. O dia todo dormindo. Aí chega, ó. Papai quer tirar uma foto. Não, não. Eu tô enjoado. Eu tô trabalhando, roçado, produzindo. Aí lá vai. Semanas, carnaval, férias, carnaval, semana santa. São João. Copa do Mundo. Depois vem as eleições. Aqueles no índio todo. Quando viram? Natal. De 365 dias, o governo disse. Quem trabalhou, trabalhou 110. Agora me diga uma coisa. Esse tanto de festa. A pessoa não cansa, não. Cansa. Cansa de ir pra festa. E nós, brasileiros, como são muito criativos, a gente tem que encontrar algum feriado pra a gente descansar. E disso eu tenho orgulho. Porque não foi invenção de ninguém. Diz Estados Unidos ou China. Não. Como nós que inventamos. A gente tava cansado das festas e inventamos um imprensado. Um imprensado. O homem é dom de maio. Feriado é na quinta. Sexto é imprensado. Feriado é na terça. Segundo é imprensado. O ano passado, 21 de abril, caiu na quinta. Quinta, sexta, sábado e domingo. Na outra semana, primeiro de maio. Caiu na terça. Sábado, domingo, segundo e terça. Em quinze dias, nós comemos oito. Não foi pra mim? Foi bom. Foi bom. Já vai. E as coisas que vão aparecendo. Eu mesmo. Eu não me adapto. Por exemplo, quem nasceu na metade do século passado, ou tem mais de cinquentinha, se tiver dentro dessas tecnologias, tá tudo certo. Agora, pra aprender, nem vá. Eu. Eu não consigo ter um celular. Porque eu não sei mexer. Eu acerto um minuto e esqueço. Bota sua sênia. Eu já me dei trezentas sênias. Eu esqueço a sênia. Bota o código pra abrir pra mulher não tá olhando. Oxi. A mulher não tem o dela. Passa o olho no seu. Amigo. E arranjando confusão. Por causa do celular. Porque só eu que você arranjo com o celular e confusão. Minha mulher diz. Filho, bota meu telefone pra carregar. Aí eu vou em cima do muro. Põe de carregar. Vai me dar outro. Ele diz. Não vai você quando a outra vai carregar. Ai, Cris. Talvez agora, depois do carnaval, quando a gente fizer o próximo show aqui, eu já venha separado, minha mulher. Estamos dando uma peinha de nada. Porque eu não sei quem foi o safado que me mandou a foto daquele negão da internet pra ela. E eu pra convencer ela que aquilo não é um órgão sexual. Aquele rapaz é aleijado. Ele tem três pernas. E naquela perninha acaba até o sapatinho. Pior não é isso não. É a verdade com as ações dentro de casa. Quando eu chego pra tomar banho de noite, que tira a roupa lá e ela vem... Se não... Então, nós estamos chegando a vir de fato. Rapaz, isso é uma doença doida. O mundo virou de perna cabeça. Virou. Eu não consigo mais acompanhar nada. Tudo que eu fiz antigamente foi errado. Não entendo. Por exemplo, estudar. Perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Era pra eu ter dado pra estudar agora. Tá muito mais fácil. No meu tempo eu fiz. Primário, quatro anos. Do primário pro ginásio eu fiz um mini vestibular que na época se chamava exame de admissão. Aí fiz. Ginásio. Mas quatro anos. E científico. Mas quatro anos. Doze anos. Entendi meu tempo. Era pra eu ter deixado pra estudar agora. Que eu passo a estar lá pregado nos postos cartazes. Primeiro e segundo grau em quinze dias. Aprovado pelo médico. Falta do médico. Eu tenho um sobrinho que ele deixou pra estudar agora. Não fez nada na vida. Já tá com quase trinta anos. Aí ele fez. Primeiro e segundo grau. Já passou. Vai vestibular pra uma escola. Nessas universidades. Que dessa aí que paga e vai lá pra dentro. E já tá no segundo ano de direito. E ele. Ô advogado má. Pera os cinco e oito. Não dá rapaz. Eu fui no supermercado. Comprei algumas bolachas. Um negócio. Deu quinze contas. Dei vinte. A moça do caixa. Aí ela começou. O drama. Que agora quem faz coisa é armada. Compras. Quinze. Dinheiro. Vinte. Vinte. Eu trocou época. Digo. Fica com a senhora e compartilha a moça. Não é possível. É uma compra que eu já fiz em compra. Tudo que eu aprendi tá errado. Eu não consigo me comunicar desse negócio de celular. Não consigo. Eu aprendi a falar. Pra conversar. Pra estar com o povo. Tu não precisa mais. Você tem um celularzinho velho. Com quatro letras. Você se comunica. Um K, um D, um V e um C. Cadê você? E teve um sobrinho meu. Que ficou de ir na rua comigo comprar um sapato. Ele mandou uma mensagem pra mim. Que eu tive que pedir ajuda do meu filho. Eu não entendi. Ele mandou. Meu filho traduziu e disse. Olha aqui. Um inglês. Only. Não tem as fotos com os bichinhos. Com as carinhas. Com o teclosinho. Apoio. O cara botou. Um inglês. E um peba. De lado. Que porra é isso? E meu menino riu. Oxe pai. Ele tá me procurando. Oi. Me procurando. Ele disse. Só aqui ó. Oni tatu. Ele disse. Vamos mexer com o juiz do satanás. Que viagem da mulher. Oni tatu. É um recrato de um peca. Não dá pra mim. Não dá. Não dá. Meu amigo. Eu tô num enterro em Vitória. Um enterro de um compadre meu. A velha do lado. É um enterro de pólo. Eu sei notar. Eu sou pólo. Mas não gosto de pólo. Gostava. Olha. O tá do pólo. O enterro do pólo é doído. Um gajão velho. Ele tem tabaninha de cachorra. Ele tem maçã. Em cima de duas grátis e velho. O defunto lá foi. Conta de carcaça. O bicho tá vendo. Dois pantastear algodão de quente na orelha. Você já vê que em interro de pó... A viúva só dismaia onde tem gente. O que ela prestaria atenção nisso? Ela sai, assim, procurando. E não tem um boy de venta. Eu sei o que ela não só dispara com uma relationships. Eu digo que ela é dismaia se for num canto assim que eu ver, ela vai bater com o peco no chão. É só onde tem gente que fica gritando, me rei para o meu filho, para o meu beijo, me aborra Jesus. Então a cada um que chega está morrendo, ela se acalmava, a velha tem que tomar 2 mil miligramas de água eternal. A pressão baixa, chega uma hora que ela não tem força. Aí é sentada de lado do caixão, com um paninho, não consegue mais gritar, é só a hora que ele chama, só... Aí vem a mosca da boca do velho... E de lá do outro lado da rua, não conhece ninguém, não entende. E eu repreendendo, lá para dentro. Bateu no caixão. O caixão balançou, a velha passou boa a goi dele. E ele sem saber nem andar. Aqui tem wi-fi! A viúva disse, respeite o morto! Segundo, dizem que o morto... Não conhece que ele é maçã. Ele nem respeita mais. Eu sou religioso, gosto de ir para a missa, estou lá, na frente, esperando o padre entrar. Hoje os padres não levam lá aquelas bíblias que eles levavam, porque aquelas bíblias é pesadas. Hoje eles levam um tablet. Aí entra o padre com um tablet na frente, um rapaz com uma bolsa pegando fogo e tal. O outro com uma cruia aqui assim. Não, o senhor daquele copo, daquele padre, apertou. Tá! Aquele pai, aquela mulher que é mesmo. Aquele que ele se der. A mãe é pede, a mãe é pôr da mulher e vem. Aquele pai, a criança, não. Na missa, não. Por que o Eduardo fez isso com o próprio Eduardo? Esses negócios lá, vai acabar com o mundo, tá bom? Tava lá pra uma festa hoje, os meninos não vão pra lá. Porque o que tá de mulher é assim. E a mulher de hoje é tudo bacana, tudo arrumada. Pode vir a bichona com o rabão, as festas lá e os abestaiados dos meninos. Fazendo inveja, os outros que não vieram. Tô aqui com ele, safadão. E as meninas, bora, coinha, até embora. Bora, meu filho, bora coinha. Ué! Quando não é assim, é ó. O negócio do meu tempo é o que nós chamávamos de maroma. Maroma era uma lata de tinta. Nós enchia de briga, com cimento, botava no cano. E esperava a semana toda pra secar. E quando secava, virava o outro lado e fazia o outro lado. Aí, ó. Sapoela, proteína. Feijão! Aí, hoje... Os cara tão esquisito. Tudo é. É um robô, parece tudo igualzinho, um muro. Só tem no lado da frente. Atrás é aquele cozinho de gaveta. Vamos olhar aí. Esses cara vão bater uma furiquinha de raquete. Aquela... E as canelas finas, porque parece com as palmeiras imperial. É igual. Aí, esse pedestal aqui, eu arrumo uma copa. Aí, vem subindo e... Aí, fica. E as meninas... Fora! Mas tem barco, coi. Ele não tá nem aí, só. É um novo negócio que eu não entendo. É umas proteínas que vem num... num plástico desse tamanho. Parece aquele negócio de ração com a cavalo. As falas tudo brilhando. Aí, igual dá um otário. Aí, você abatando lá dentro, já tem um saquinho com 250 mil. Quem não fez num depósito menor? Rapaz! E eu não sei do que é feito daquela peste, daquela mistura, desses bombados. Meu sobrinho todo nessa miséria. Tá com 20 dias hoje dentro de seu trompeito lá dentro de casa. Que eu tive que me mudar pra carinha só. Fogo! Mandei dedeques a casa. Que deve ser feito por fato de urugu. Que de urugu. Aí, ó... Ó as coisas. Ó as coisas. Ó o supeito. Ó o braço. Pia ronda. E aí, bichinha, tem barra, tem barra, tem barra. Rapaz! Mudou demais, bicho! Por isso que eu vou olhar no mato, não venho mais pra canto nenhum. Porque eu não aguento. No meu tempo. Me deu o retrato. Eu pedi o retrato à minha namorada. Aí ela tinha tirado meia, duas e três e quatro. Tava na carteira de estudante. E na ficha da escola. Aí me dava uma fotozinha. Aí eu botava dentro de um plásticozinho. De um lado, ela do outro. Aí ela da carteira. Só a carinha dela. Tá namorado? Eu digo, piagado. Hoje. Meu filho, pai, o senhor já viu o retrato dessa minha namorada nova? A foto? Eu disse, não, mostra aqui. Ele abriu o celular dele. Tinha uma bunda desse tamanho. E um bico. Só um biquinho. Aí ele me falou, ô menino. Cadê a cara dessa moça? Não, pai. Aí ele falou que hoje é assim. É só o rabo. Ela bota só um biquinho de tabialzinho. Não sei, meu irmão. Não sei onde vai parar. Eu vivo na linguinha, rapaz. Conversando com os caras da... Da universidade lá. Os meninos da universidade. Quando terminou. Friozinho gostoso. Até é demais. Daí... Vou jantar. Cheguei no restaurante. A Loizinha lá embaixo. Ficava tocando o violão. Cantando pra cama. E um casalzinho jovem. E nesse povo novo não nasce mais ninguém feio. Pode olhar. Mulher, eu sou. Tudo bonito. Cando pra cama. Mas no meu tempo... Eu disse, não. Deixa eu ver. Eu amo papai. Mas... Ô povo feio. Papai tinha um par de ureia. Que mamãe disse. Eu sabia que seu pai fosse nas costas. Chega um anjo. Eu tinha duas picanhas. Aí eu retocou muito bonito. Quando eu entrei, tá lá um casalzinho. Ele devia ter uns 22 anos. Era uns 20. Ele com uma barbinha bem feitinha. Tudo orgulhoso, sabe? Porque os meninos agora tão tudo igual, né? Tô de barbinha. A barbinha feita. Não, sem brincadeira. Eu falei com um rapaz três vezes ali. Pensando que ele é meu filho. Igual. E ele disse. Eu sou seu filho, velho. Vai pra lá. E eu errei três vezes. Porque parece que o menino foi feito em sério. Os cabelos vão em risco. E a barbinha. Tem medo dele de céu. Quando eu entrei, aí tava ele bem vestido. Cara bacana, meu filho. Ela de lado. Um topzinho de mini saia. Cabelinho curtinho. E linda. E ela balançando as pernas. E eu à frente da entrada mesmo. E ela. E eu olhando só vi o salto dela fazendo. Eita. Aí eu fiquei pensando. Meu Deus. No meu tempo eu não tinha isso. É a facilidade que tem hoje. Os meninos pegam as meninas. Levem pro motel quando saem. Como é teu nome mesmo? No meu tempo? Mas ninguém tinha. A mulher ia pra festa. O pai ia. Ouia. Ficava de olho. Você encostava. Falei. Vai lá se encaixar ainda. Enquanto você conseguia. Porque é o seguinte. Pegar no peito o negócio. Pegar na barba. Ave Maria. Aí tá lá. Ele. Ela. E eu. Amassando o preá. E eu pensando. Meu Deus. No meu tempo. Eu tava. Pebendo no tempo. Com uma porra no celular. Com uma gata dessa droga. No meu tempo. No meu tempo. Eu tava com a mão. Na máquina da telegrafia. Fazendo minha primeira lição. A STFG. 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 O aluno deu a ensinada. Aí eu. Apsica. Eu ia pra casa. Feito de um medo. Que viu burro no cima. Viver. Viver. Eu chegava em casa. Viver. Que viz feio. Viver mulher. Essa é esse menino. Não se meta. Eu dormia. Viver. Com aquele cheirinho. Só. Aquele dia que você. Se eu acordeu. A primeira coisa que eu pegue lembrar. Aí ó. Ia ver se tinha assombrado alguma coisinha. Lá. Não era da campículo. Não ficou nada, aí eu vi esse menino vacilando demais, rapaz, mudou muito, até as políticas, é a parte da Média que tem dinheiro, e os dinheiros que a turma tá roubando eu não conheço não, o cara roubou 100 milhão, roubou 3 bilhão, eu conheço esse dinheiro, eu conheço coro de rato, 150 contas, 20 contas, aí 100 milhão, 30 bilhão, rapaz, tá expulhando baro demais, bom era no meu tempo, que pelo menos o prefeitozinho dividia alguma coisa, mas era, pelo menos nem a época de campanha, ele dava os troços, ele dava saco de cimento, a carroça de areia, minha carroça de barra, 53, com skype, dava reto, tá vindo chavar pra menino velho, tá manco pra mulher, e tinha 2 produtos que não podia faltar, óculos, conhecido como agrada, e dentadura, velha chapa, e não tinha excluído de hoje não, porque hoje é burocracia por um povo do Zica arranjar uns óculos, aquela pobrezinha vem lá da caixa prega, atrás dos óculos, tá doida pra lei, aí, como é que eu faço pra prefeitura me dar um soco? vai na hashtag social, bichinha vai, pega uma liberação pra esse consultar, 30 dias na feira, aí vai se consulta, 30 dias pra chegar o resultado, o médico ainda vai, pega a velha e vai dar informação que não serve pra nada, olha, mas não, a senhora tem, aqui, uma combinação de astigmatismo com intermetropia, e a velha, a analfabeta lá do Cicção, e tem uma besteirinha aqui de rio pico, certo pra que informação dessa pro povo dizia? ela até lê, doutor, fala uma porra dos alcaílios e vê que acabou, isso é a mesma coisa de avião, olha, eu vou dizer um negócio a você, é única, se esse país fosse um país sério, e o cara botasse, aqui no nordeste, saindo de Fortaleza, pra Salvador, mas nunca eu queria ver um avião, nem no céu, porra, é um enche o saco, é que você perde a hora de mais dentro do voo, perde a hora de mais e um abuso, primeiro que eu moro aqui na Paraíba, que é o bairro mais distante do Recife, só tem um voo, 3 e meia da manhã, que é a hora do negro estar dormindo, 3 e meia, aí eu somar tudo, me deite de 9, aí eu me acordo, 9 e 1, 9 e 2, 9 e 3, 9 e 4, 9 e 5, não consigo dormir, chega uns pedaços dentro do avião, que eu me sento lá, vem aquelas aerobusas, um boi, tal assim, eu faço a cadeira pra frente, não bota pra trás, fecha tudo aqui, não bota a bolsa não, bota pra trás, dá uma revolta, aí quando você pensa que tá vendo o avião, agora eu duro, lá vem um piloto conversa melhor, conversa com qualquer outro, eu não quero conversa, atenção a quem me fala, é o piloto de terceiro nave, para informar, que nós estamos na altitude de 9 mil pesos, serve pra que esta porra? Eu vou pular? Pra que rapaz? Fique pra lá com sua altura, você pode ir relando o cabinho, tirando o fio na lua com a asa, eu quero saber de altura, eu quero dormir, aí fica pra lá, daqui a pouco se viremos no nosso lixo e bota água e pão, um pão dentro de um palácio de alumínio, que eles botam já esquentado 30 vezes no microondas, quando você abre aquele baço de penteio assado, o queijo melando sua mão quente, rapaz, é triste, triste, aí não vai querendo dormir, aqui quem fala é o comandante da serenata, para informar, que a temperatura externa, nem fala demais, eu comprei a passagem aqui dentro, que moleque que eu fazia com um frio de um cabrudo dentro da água. É a mesma coisa desse médico quando fala e tá, olha a senhora tem uma combinação de um óculos, não sei o quê, aí fica, quando a pobre da velha, ela leva tanto vai e vem, que arriscada, ela quando chegar para pegar os óculos, o grau já tem a metade. No meu tempo não, ela tem gerinho, o prefeito eu chegava, e o prefeito era quem mandava em tudo, faça, sem óculos, grau 7. Quem mandava era o prefeito, mas prefeito, grau 7, porque quem tem menos de 7, usa, se quem tem mais, usa também, é um grau bom. Aí o Vitoralense era tão grande, aí tinha aquelas películas do Bifocal, só que era uma lente do meu povo, e saiu de mim, era uma lente chamada Mirilux, ela era grossa na borda e fina no meio. Ainda dá para ver por aí no interior, nas ferinhas, dá para ver uns caboclo zeloso. Você montava esses óculos na cara, tá, o oi fazia... Você fazia com o oi de bunda. E eu já vi muitos, os caboclo desse tamanho, com os aí pequenininhos. Esse oi não é dele. Aí chegam as velhinhas do sítio, querendo se aproveitar. Olha, o prefeito mandou me dar três óculos. Três óculos? Até a senhora tem três óculos, com nada. É um para perto, o outro é para longe, se o outro, para procurar os dois, se manda ver o meio, dentro de casa. Não senhora, só vai levar o bife aí, sem bifocal. não pode tirar os óculos do rosto, porque é para... se acostumar. As pobrezinhas, rapaz, botavam os óculos, não sabiam olhar, porque a parte da película era para ler, via as coisas perto. Quando ela botava aqui, olhava para o chão, viu um buraco. Ficava andando, não sei quem está falando uma coisa aqui. As pobrezinhas, rapaz, vendo um buraco. E o caba da óculos, não tira os óculos! Ele acorda. Com a mão na parede, do lado de fora, um menino que vende ele nos lanches, aí ela vai inaugurar os óculos, a barboça aí, pega umas moedas. Ei, menino! Dei um cacho nessa estômago. Menino, isso é assim, isso é pouco! O jovem tinha dado uma reduzida, do jovem da fé. Dentadura. Hoje, para fazer uma dentadura, é arriscada a volta da moleque, não conseguiu os dentes. Vai para o assistente social. Vai para o dentista. O dentista arranca de dois em dois dentes. Quando completar, arranca os dentes dela, eu tô nem noventa dias, pra murchar os rims. Aí, aquelas veias em do sítio, fica parecendo um calando. Oi, o grande e abo o feijão. Aí, vai, tira um molde. Não, tá fazendo um calo. Lista, bota, tolo. Não é tempo não, é ligeirinho. O prefeito era quem mandava da situação mesmo, disse, faça, no protébio. Faça. 150 pares de chapa unissex. Outra, bote, 62 dentes na parte de cima. E 40 na parte de baixo, que é para travar. Bote os dentes tudo na frente. Eu quero ver meus eleitores rindo. Vem pra trás, não serve pra nada. Aí, a porta da velha, recebia aquela chapa maior que a boca. Não tinha onde segurar. A chapa solta dentro da boca. Aí, mexia eles aprendiam a falar. Falava com os filhos. Ninguém entendia nada. De vez em quando, a chapa queria entrar lá. De vez em quando, a chapa queria entrar lá. De vez em quando. Eu ainda vejo, quando eu vou no interior, de vez em quando tem uma velha. Eu vejo quem tá comendo chiclete com a chapa. Aí, joga a chapa pro outro lado. Com o mascão nas capas. Um lado pro outro. Aí, a cena já era numa feira. Aí, acompanhamos uma caixeira. Com aquela dentadura na boca. Você olha de nós, parece uma grade de uma F4000. E aí, tá lá a velha. Um bebo com um bumbum na mão. Tomando uma de cachaça. E o dono da barraca aqui. E prestando atenção na velha. Aí, o cara lá toma. Não, mas é feia. Não, mas é feia. Maurício ainda tá morando lá no sítio. Aí, a velha. O rapaz não entendeu nada. Aí, diz, beleza. O bebo. Aí, o dono da barraca, diz, o que foi isso? Viu aí? Aí, você não tinha nem nada antes. E nem eu. Eu tô... É a Rupiar. Aí, saia e vieram com eles. Ovo. Eu vi uma entrevista com esse povo. Nessa entrevista dizia que já existe mais de 1.500 criaturas dessas. Eu tô vivendo com nós aqui na terra. Mas, na terra eles... Não me ensinaram ZDF. Veja... E ela falou. Você entendeu o cocô? Não era assim nada. Mal parecido dela. Joia. Sacou tudo, entendeu? Meu amigo. Era dividido as campanhas. Os prefeitos já tinham imputado a mulher, os meninos, o vaqueiro. Já tava indo pra reeleição com mais de 4.90 anos. Era dono dentro do município. Mas tinha uma pessoa da comunidade que fazia frente a ele. O médico. O médico tinha contato com as pessoas no dia a dia, procurando, ajeitando. Por ficar apaixonado. Lançou logo o médico. Passei. O cara do médico do interior dele, de prefeito do interior do médico. Doutor Paulo. Foi o médico que veio pro interior. Porque no meu tempo... Hoje você chega com uma mãe e ela satisfeita. Olha, meu filho terminou medicina e ele está fazendo a residência dele no Albert Einstein. Einstein. No meu tempo, ele tava se formando direto pro interior. Lá no interior, maduro não quer saber qual é a especialidade dele, não. Pode ser até veterinário, mas é doutor. Chega doutor Paulo. Só que doutor Paulo, o cara vai inteligente. Poeta. Um médico da melhor qualidade. Um pediatra bacana. E doutor Paulo tem uma deficiência. Ele tem desvio de cervical. É aquele ovo que as pernas ficam finas. Grande. E o motor bem curtinho. Um cupim nas costas. Fica um zébolo. Você olha de lá e pensa que ele tá indo com o forró com uma casca de amorela nas costas. Tá rolando o bifinho. As pernas finas ali, pequenininho. Só 30 Aquele executivo Que a turma chamava Porque aqui na ponta da luz só falei Aí doutor Paulo lá No metro da família Que hoje é PSF Aí entra o rapaz Doutor Paulo Steve Se eu aperto aqui dói Aperto aqui dói Aqui na costela dói também O que eu faço Não aperto A pessoa não dói quando você aperta O cabaçai entra uma mulher Quando eu olho o rapaz 15 anos eu tô com essa dona umbigo Ele diz, você tem uma fumada aqui A moça graça Pega essa fumada e a senhora passa assim Da esquerda pra direita É um defeito normal Quer saber em detalhes Quando vai na porta eu volto assim Doutor Por que não pode passar o contrário? Não tô falando desse peço Senão eu aflojo os parafusos no umbigo E a banda não vai São as perguntas da mulher Entrou uma mulher com um menino Mago Menino de feito pereta Ele diz, doutor Paulo Arranjou a vitamina Fez ninguém crescer Ele diz, mas se eu soubesse quem tinha do lado era eu No interior, no chão é gripado É com catarro Menino com a garganta inflamada Doutor Paulo passou os antibióticos A velha da porta voltou com o menino Doutor Paulo E esse menino com essa inflamação pode comer camarão? Ele diz, se tiver dinheiro A camarão hoje é uma furcuna Aí a outra voltou Não chama gripado É com catarro, né? No interior não chama gripado Doutor Paulo, esse remédio que o senhor passou Esse menino pode tomar esse remédio com catarro Ele diz, se eu passei com água É só fora no cu No final da filha uma velha Boa, deixou na grana Naquela velha de sítio que tem bigode Aquela velha Entrou, e doutor Paulo olhando por cima dos óculos Diga, doutor Paulo Eu nunca vi a médica Eu estou com a velha tão grande Ele diz, se eu for ouro Coge com água Eu sou médico Essa senhora tem que dizer como é que eu vou adivinhar Porque a senhora tem? Eu vou criar coragem, doutor Olha Faz 15 dias, doutor, eu não cago E doutor Paulo diz, quantos anos a senhora tem? Ela diz, 72 Ele diz, oh, já acabou demais Por causa de 15 dias Só que doutor Paulo está aqui plantando na unidade bíblica Sozinho Pede para atender de tudo Porque naquele tempo eu tinha que saber de um encravado a piolho, beijando no mundo Está lá ele ingerçando a perna com o caboclo, cai no mundo Ingerçando Onde é que ele bota o cigarro? Porque ele é fundo Nos dedos do pé do caboclo O doutor Paulo diz, vai queimar meu dedo Não vai Não vai Quando tiver cura a piolho, eu só estou de fora Fica com a sonho Vem que o menino fala, ô doutor Paulo Minha mãe mandou essa franga de pirma para o senhor E ela ficou para dar cirurgia para o senhor Fernando Para agradecer Você não deve botar essa franga Me dê para cá, que aqui tem muito ladrão Fechou a mão da franga Pergou um passador No cinturão, passou o pé Aí a franga abriu o pé Me dê franga, cabelo para lá Tem duas figuras Nos hospitais que querem ser médico Um é o maquilo Que pega o polvo na cadeira de roda para trazer para dentro Quer ser médico Tudo que aparecer, ele já tem um cadau mal Do que é médico Ficava com a barriga furada Ele disse, foi isso, ficava desfaca Ele disse, não atingiu nenhum órgão interno Não é que vão fazer um assunto ou não Se for uns antibióticos, inflamatórios Lá vai, então já vai pronto Lá vai dentro Não sei nem médico E o outro é o técnico de radiologia Que o trabalho dele é fazer uma radiografia bem Para ter um médico analista Não Eles continuam na radiografia Olha que tal Doutor Paulo Aí a gente anda a perna do cara Geraldo disse Doutor Paulo, tem uma mulher com a dor de cabeça Que não aguenta nem botar o pé no chão Geraldo, faça o seguinte Como eu estou com a mão suja de gesso Não posso passar uma injeição Fá adiantando Pensa um rabo xílio do crânio dela Vai impedindo ver essa dor de cabeça Três vezes, se não for a mão pra cara Não vai pra lá E daqui a pouco Eita, Doutor Paulo Essa mulher não chega amanhã Doutor Paulo, isso não chega O que foi de hoje? A cabeça é cheia de prego Doutor Paulo, isso não foi que essa mulher Não viu esses pregos medos? Me dê aqui essa radiografia Geraldo, tu pediu pra essa coitada Vai manter os frisos do cabelo É... Pedirão Vai, vai manter os frisos do cabelo E tira a boca da radiografia Entra o dedé O maquilo Numa cadeira daquela higiênica Que tem uma sete de vaso sanitária O cara nu Com a cabeça limpada E o rabo passinho Aí ele entrou Eu falo Ai, ai, ai Doutor Paulo O que é, dedé? Doutor Paulo, olha aqui A desgaceta 60 dias cagando Eu trouxe ele pra cá Até feito barrafa Com a boca pra cima Porque se eu virar Derramo Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui Que eu não vou terminar essa perna Entra um atrapalha Entra outro atrapalha Que calma, rapaz Daqui a pouco O dedé de novo Com a velha Já tá com 60 dias A velha vinha verde Dessa gostura Os olhos feitos Se acabando Eu disse Doutor Paulo Isso o que é, dedé? Olha, essa mulher 60 dias sem cagar O que é que nós vamos fazer? Nós Aí Doutor Paulo disse Nós Eu disse sim Tá certo, dedé Você vai me ajudar Faz o seguinte Enquanto eu termino aqui Como é que tá Esse rapaz Ele disse Se cagando Se essa mulher Não caga Leve os dois Com o bloco cirúrgico Oxe, doutor Paulo Com o bloco cirúrgico? Ele disse Exatamente Vamos trocar os Bom, eu fico olhando assim É do interior mesmo Onde você consegue as coisas bem direitinho Ele matou sabido Que matou É bacana Se ele estiver aqui Ele não conhecer ninguém Se eu estiver conversando Ele entra no meu assunto Ele não quer nem saber Encontrei com um amigo meu A gente disse Se abraçou na porta de um bar E o bicho aqui Tomando para a água do mundo Eu não conhecia ele Ele nem me conhecia Nem conhecia esse meu amigo Esse amigo meu É educado Ele disse É Se encontrei com uma mulher Rapaz, a bicha tá nova O Matudo disse Ele também não usa Falar da puta Fica na boa Não conhecia as mulheres Então o Matudo bom É esse que se intromete Nas conversas dos outros É aquele que tem solução Para tudo Lá vem o Vermelho Conversando com o Vicente Diga Vicente, e aí? Não tem brincadeira com o pai não Que o pai Tá se separando de mãe Ela botou ele para fora E o juiz Demar o sítio a ela Ele tá para morrer Diga aí Se eu vi tudo em ordem Eu disse para você O que foi que houve? Ele só tá na muleta O povo Tá de frente Essa danada Entra no casamento Só com o gibil E o tipo dele deu Quando se separa Minhas coisas O que foi que ela trouxe? Quando ela pega o cachorro E desapareceu Já ficou assim Eu disse Não é assim mesmo É assim mesmo Uma mulher que passou A vida dela todinha Para criar os meninos Ajudar o senhor O senhor tem mais o que? Não Zé Não é assim não Não é assim não Ali foi trabalho meu Essa mulher desse jeito Triste do homem Que tentar agradar a mulher Porque depois de 50 anos de casada Zé Vida logo inimigo Digo Vira e despira Pode ver Passa um Nunca com o outro Na casa Quando bate Ai tá lá Troço Esse que fica Ai deu banho pra cor Vai errar o teu bote Lífila fora Inimigo Não tem como agradar a mulher Eu digo Mas separou mesmo Ele separou Eu digo Quando chega a separar Assim aqui O sexo Foi por espaço Ele disse Não sexo Eu não vou mentir pra você Que eu tava atuando Não Mas ainda de 3 em 3 meses Eu brincava com minha mulher De baladeira Eu digo De que? Esse baladeira Não sabe é não Estilinho Eu digo Sei Como é esse negócio Ele disse Eu ficava nu Depois do café Ela pegava no corinho Do bico da cupela Esticava E TÁ TÁ Até o ovinho Fica azul Eu digo Isso é diversão Ele não tomou Um cumprimento Nenhum cumprimentinho Aí Conta a peça Não Peça não Peça não Aquilo Acaba com o filho Agora Se sair o remédio Que meu primo Tá organizando aí Vai ficar no nível da mar Porque é natural Você pode tomar Não ofenda o filho E ele tá esperando Só o revisto Não avisa Quando saiu Eu vou pedir Um as caixas E vou dar Ele me deu mesmo Ele disse Olha Só que você tem uma ideia Já tá revistado Então eu posso dar Dizer a você O que é Não deu umas plantas Que as prefeituras Botam bem na rua Pra dar sobra Eu digo Qual é Ele disse Aquela Um se conhece Como cascainhola Outro se conhece Como coração de negro Eu digo Sim Ele disse É o chá Da rapa Da raiz Do coração negro Na cascainhola Eu digo E aquilo É bom mesmo Ele disse Eu experimentei não Mas deve ser Aqui ele levanta a calçada Olha Onde tem um pé Daquela desgraça Já arrecaçou A pedra do calçamento É o racão No meio da rua Até o outro lado As paredes da casa Tudo trincada E aí você levanta Uma pedra do calçamento Você não levanta 25 gramas de couro É uma decepção Alguém disse Porra Foi ver o compadre O meu Sou casado Há 50 anos A graça da Deus Minha mulher A gente envelhecendo Juntos Se admitindo Um ao outro Parcando Semana passada Me comemorar Há 50 anos A gente casada A mesma caminha Rapaz A caminha Com a mesinha De cabeceira Não tem criado Muda A caminha Velha Me deteniu Já tinha tomado Uma garrafinha De vinho Com a minha velha Me deteniu Ela veio Se escanchou Em cima de muito E ficou assim Feito Tentar lavando Mulando Esfregava o pão Dava uma partida Passava um sabão Pelo Mudava Nessa noite Tava fazendo frio Minha velha Pegou o peito Feio um grafibol E vá para o vapo Vá para o vapo Vá para a frente Vá para trás O espelho da cama Vim Corriu Vim Vim A gaveta abriu Meu revólver Caiu no chão Disparou Rapaz O medo O medo O medo Foi tão grande Minha velha Tragou as pernas Ficou meio apegadinho Eu virei os nós Tirei e virei Ela virou mamãe Aí me disse Cumpade Fodeio O elemento surpreso E eu vou fazer Minha bicota Minha já estava Com a bifinha 22 anos No final de semana Ele foi para casa E na outra semana O cumpade E lá E eu disse Não 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 Você é meu irmão E lá Deu certo não Não Pompade A bichinha é Nove de maio Cheio de tatuagem Parece um gibi Essa doidinha Eu cheguei na telinha Pompade Aí Disse Filha Vamos brincar Eu disse Bora Pompade Essa menina Inventou uma posição Que eu nunca conhecia Um atar de pé Com cabeça Que ela chamou De meia nove Olha pompade Começou ela botando Aquele tubo demais No mercado Do outro lado Pegou o microfone Começou a narrar Um pouco Foi para o meu Beleiro Deu revolver Agora Peguei o 22 Panela fina Que eu tinha Debaixo do travesseiro E ele aqui Pá O negro O pai dessa menina Se espantou Do jeito E começou Ela dando Três peitos Na minha cara Do outro lado Deu duas mudinhas Na minha cara E de dentro Do guarda-roupa Saiu um galego Nu Não fui eu Eu sou O contra A violência Obrigado Recife Arceira Luzes Pessoal Eu quero desejar A vocês Feliz carnaval A gente sabe Carnaval do Carnaval Que anota mil Com seus altos populares Com seus fogueiros Com suas tradições A gente sabe também Dos excessos Daqueles que vão lá Para perturbar Para pegar as coisas No alheio Mas vamos Com Deus Papai do céu Conservem vocês felizes Sorriam muito E deixem de lado Essas mazelas Do ano que se passou De mimimi Né De querer separar Seus irmãos Por culto Por religião De querer separar Seus irmãos Por preferência Sexual Cuide da sua vida Proteja seus semelhantes Ria muito Seja mais tolerante A vida é assim mesmo Ela sobe Desce E nós continuamos aqui Vamos brincar mais Vamos ser mais solidários Que papai do céu Abençoe todos E levei vocês Para casa Na mesma alegria Que trouxeram Todos vocês Até aqui Mais uma vez Muito obrigado Feliz carvalho Calma Felhote Agradecer Aquelas pessoas Que assim como vocês Proporcionam A minha vinda Até aqui A Rede Globo Essa mãe Mãe de todos Dos artistas As pessoas falam Fecha para lá E para cá Mas ela sempre Que está dando apoio A gente Caldinho do Dedê Aquele rapaz Vai quebrar Porque todo mundo Esse rapalhaço Da filhulice Manda o povo Para lá comer Ai filho Recife FM Pitul Apoia essa maneira Um abraço Para o menino da Pitul Palhaço